Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovus, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio, e no Facebook, com pesquisa Olímpica Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar os saltos ornamentais masculino, a prova de trampolim sincronizado 3 metros, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2021 e apontando as equipes candidatas ao pódio para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Essa prova ingressou no programa olímpico apenas em 2000, a partir de 2000, dos Jogos Olímpicos de Sidney. A China é o país que tem o maior número de medalhas de ouro, obteve três vitórias em cinco possíveis. Entretanto, a Grécia possui uma medalha de ouro conquistada nos Jogos de 2004, lá em Atenas, e o Reino Unido venceu essa prova nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. Em 2017, o campeonato mundial foi vencido pela forte dupla, formada pelo Evgeny Kuznetsov e pelo Ilya Zakharov, da Rússia. A China ficou com a medalha de prata, com uma dupla muito forte também, com o Cao Yuan e o Xi Hie, que são atletas completos na prova individual. E a Ucrânia, com o Alek Kolodi e o Ilya Kvasha, ficou com a medalha de bronze. E o Reino Unido, com o Jack Laufer e o Chris Mears, campeões olímpicos no Rio de Janeiro, ficaram na quarta colocação. A Alemanha, com o Stefan Fick e Patrick Hausding, ficou em quinto lugar. Os norte-americanos, com o Dorman e Hickson, que foram medalhistas de prata nos Jogos do Rio de Janeiro, ficaram apenas na sexta posição. E México, em sétimo lugar, Coreia, em oitavo lugar, fecharam a lista dos oito primeiros colocados nesse campeonato mundial de 2017. Um total de quatro países do continente europeu, dois do continente americano e dois do continente asiático. A série mundial foi dominada pelos chineses. O Yuan e o Xi venceram três etapas e ficaram com a medalha de bronze na etapa canadense. Os russos, com os Detzov e Zakharov, foram medalhistas em todas as quatro etapas. Uma medalha de ouro na etapa canadense e três medalhas de bronze nas duas chinesas e na russa. E os campeões olímpicos, o Laufer e o Mears, do Reino Unido, asseguraram três medalhas de prata nessas etapas de Copa do Mundo. Em 2018, a Copa do Mundo teve a vitória da dupla chinesa. O Cao Yuan e o Xi Yie conquistaram a medalha de ouro. Os britânicos, o Chris Mears e o Jack Laufer, ficaram com a medalha de prata. E os mexicanos, Jair Ocampo e Romelu Pacheco, asseguraram a medalha de bronze na Copa do Mundo. O Canadá ficou na quarta posição, os Estados em quinto. A Ucrânia, com o Kolod e Igor Shikovázov, ficou na sexta posição. A Austrália, em sétimo lugar. E os russos caíram para a oitava colocação. Na Série Mundial de 2018, o domínio absoluto dos chineses, o Yuan e o Xi, conquistaram todas as medalhas de ouro. Os russos, Kuznetsov e Zakharov, ficaram com todas as medalhas de prata. Os ucranianos, Goshi Kovázov e Kolod foram duas vezes medalhistas de bronze. E a dupla japonesa, com Sakai e Teralti, e a norte-americana, com Hickson e Dorman, medalhistas de prata, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ficaram com as medalhas de bronze restantes. Em 2019, o campeonato mundial foi vencido pelos chineses. O Kau Yuan e o Xi Hie conquistaram a medalha de ouro com uma relativa facilidade. Cerca de 24 pontos à frente da dupla britânica, formadas pelo Daniel Gutfilo e o Jack Loffer. E os mexicanos, o Yahel Castillo e Juan Celaya, ficaram com a medalha de bronze, colocando uma forte pressão sobre os britânicos na luta pela medalha de prata. A dupla alemã, com Patrick Hausdick e Lars Hüttger, ficou com a quarta posição. Os russos, com Evgeny Kuznetsov e Nikita Schleicher, ficaram na quinta posição. Também um grande resultado, uma pontuação próxima dos alemães. Diríamos que a dupla chinesa conseguiu uma pontuação excelente. O Reino Unido e o México ficaram no segundo patamar. E num terceiro grau, Alemanha, Rússia, Ucrânia, com Gorshkovozov e o Kolodi, com 393, Japão e Estados Unidos, Sakai Teralti, Capobianco e Hickson, pelos Estados Unidos. Na série mundial, os chineses alcançaram quatro vitórias, três delas com a dupla Xi e Yuan. A outra foi na etapa de Londres, com o Zong Yuan e o Lucian. E a dupla ucraniana, o Kolodi e o Gorshkovozov, conseguiu vencer a etapa russa. Os mexicanos, o Ocampo e o Pacheco, obtiveram três medalhas de prata nas etapas vencidas pelos chineses e os chineses, Yuan e Xi, os britânicos, lá o Fugutfellow, conquistaram apenas uma medalha de bronze. Os canadeses ganham a Idulak também. O Capobianco e o Hickson, dos Estados Unidos, no mesmo ritmo. O Celaya, a Hernandes e o Castilho, do México, também. E o Kolodi e o Gorshkovozov, que foram medalhistas de bronze na etapa do Reino Unido, foram campeões na etapa russa, derrotando a dupla russa Schleicher e Kuznetsov. O resumo geral da prova, o Chris Mears e o Jack Laufer, campeões olímpicos no Rio de Janeiro, à frente do Sam Dorman e do Michael Hickson, dos Estados Unidos. E, curiosamente, os chineses, o Kau Yuan e o Kim Kai, ficaram apenas com a medalha de bronze. Nos campeonatos mundiais, em 2017, a dupla Kuznetsov-Zacharov, da Rússia, sagrou-se campeã, à frente da dupla chinesa, Xi e Yuan, e os ucranianos, Kolodi e Kivacha, ficaram com a medalha de bronze. Em 2019, porém, os chineses conseguiram assumir a liderança nessa prova. O Yuan e o Xi ficaram à frente do Goodfellow e do Laufer, do Reino Unido. E o Castilho e o Celaya, do México, ficaram com a medalha de bronze. E na Copa do Mundo, de 2018, China, Reino Unido e México ficaram na mesma ordem do campeonato mundial. A China com a mesma dupla. Entretanto, o Reino Unido, com Mears e Laufer, e o México, com Ocampo e Pacheco. Já analisamos as etapas da série mundial. Em 2017, o domínio chinês, com o Reino Unido e Rússia, predominando aí no pódio. Em 2018, novamente o domínio chinês, com os russos, na segunda posição. Em 2019, a China também dominou. O México teve um grande destaque. Entretanto, teve uma etapa vencida pela Ucrânia. A etapa russa, em que a Ucrânia garantiu medalha e a China não chegou ao pódio. Eu não sei se a China enviou representante ou não, mas quando vemos a China fora do pódio, é mais fácil suspeitar que não enviou representante do que tenha fracassado na competição. Nos jogos asiáticos, a dupla chinesa e o Ansi conquistou a medalha de ouro à frente da Coreia do Sul e do Japão. Nos jogos pan-americanos, os mexicanos, Castillo e Celaya, foram vencedores diante da dupla canadense e da dupla norte-americana. No campeonato europeu de 2018, os russos, Kuznetsov e Zakharov, derrotaram os campeões olímpicos, o Laufel e Mears. Enquanto que a dupla alemã, Hausling e Hüttger, ficou apenas com a medalha de bronze. Entretanto, esse ano, os alemães conquistaram a medalha de ouro. Hausling e Hüttger ficaram com a medalha de ouro. Os russos, Kuznetsov e Celaya, foram os medalhistas de prata. E os ucranianos, Gorshkovozov e Kolodi, acabaram com a medalha de bronze. Aqui a lista dos favoritos. Vamos dar uma... para enquadrar na mesma filmagem. A dupla chinesa, o Siwan favoritíssimos, a conquista da medalha de ouro. Lutando pelo pódio, o Reino Unido, com o Gutfeld, ou com o Laufel, ou talvez o Mears e o Laufel. O México, com o Castilho e Celaya. A Alemanha, com o Hausling e Hüttger. A Rússia, com o Kuznetsov e Schleicher. E a Ucrânia, com o Gorshkovozov e Kolodi. Todos eles lutando por pódio, lutando por medalha. Possivelmente lutando pelas medalhas de prata e bronze. Na condição de zebra, dupla norte-americana. O Rickson e o Dorman, que são medalhistas de prata nos Jogos Olímpicos. Eu acho difícil colocá-los nessa situação de zebra. Talvez eu mude para a situação de lutar por pódio. Os japoneses, Sakai e Terauchi, competindo em casa, poderão ter alguma vantagem. Os coreanos, Yongnan e Haran. E os canadenses, ganhando lá. Lutando por... Na condição de zebra. Podendo tentar lutar por medalha. Aqui o Top 5. Vou fazer um Top 5 bonitinho aqui. Os chineses, o... O Yuan Kao e o Cixie. Prata no Mundial 2017. Um grande resultado na Série Mundial. Três medalhas de ouro, uma de bronze. Em 2018 foram campeões da Copa do Mundo e conquistaram quatro medalhas de ouro na Série Mundial. Em 2019 foram campeões mundiais e conquistaram três medalhas de ouro na Série Mundial. Realmente uma dupla fantástica e favoritíssima à conquista da medalha de ouro. Aqui a dupla britânica. O Jack Lauffer e o Daniel Goodfellow. Prata no Mundial. Na Série Mundial conquistaram uma medalha de bronze. Entretanto, eu posso colocar também o Jack Lauffer e o Mears. Que foram os campeões olímpicos no Rio de Janeiro em 2016. E já mudaria muito esse currículo. Sairia uma medalha de prata de campeonato mundial e entraria simplesmente a medalha de ouro olímpica. Os mexicanos, o Castillo e o Celaya, medalhistas de bronze no Mundial de 2019. Também ganhadores de uma medalha de bronze na Série Mundial. Os russos, Evgeny Kuznetsov e Nikita Schleicher. Quinto colocados no Mundial. E duas medalhas de prata na Série Mundial. Uma grande diferença, né? O Kuznetsov ao lado do Schleicher do que ao lado do grande Zaharov. E os ucranianos, o Oleksandr Gorshkovozov e o Olekolotti. Que ficaram em sexto lugar na Copa do Mundo. Mas nas Séries Mundiais. Garantindo duas medalhas de bronze em 2018. E em 2019, uma medalha de ouro e uma medalha de bronze. Apesar da fraca sexta posição no Campeonato Mundial. Bem, essas são as equipes. As principais duplas. A dupla ucraniana, a dupla russa. O México, também forte candidato a pódio. O Reino Unido com o campeão olímpico Jack Laufer. Talvez com o Daniel Gutfilo. Ou com o seu Mears, Chris Mears. E a dupla chinesa, também comandada pelo Iwan Kau e o Cixie. Medalistas de prata no Mundial de 2017. Campeões na Copa do Mundo em 2018. E campeões mundiais em 2019. Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube SoRus. Blog de Geografia Olímpica, o Aletoque 2020, favoritos para a Tóquia. E no Facebook, Pesquisa Olímpica, o Aletoque 2020, favoritos para a Tóquia. Espero que tenham gostado. Obrigado e até o próximo vídeo.